Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar um bolo moça de flocão de milho super cremoso, fácil de fazer, bate tudo no liquidificador, assou, tá pronto? Quer aprender? Vem comigo! Olá! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Então eu vou começar colocando aqui no bolo, dois copos e meio de flocão de milho. Estou usando o copo americano de 190 ml. E venho com dois copos americano de água. É até a boca. E agora nós vamos hidratar o flocão. Vou deixar aqui 10 minutinhos, até o flocão absorver todo o líquido aqui, toda essa água. E essa etapa é importante para o bolo não ficar seco. Enquanto o flocão está hidratando, nós vamos untar a forma. Essa forma mede 22 centímetros de diâmetro por 7 de altura. E eu unto com desmoldante caseiro. Quem quiser a receita do desmoldante caseiro, eu tenho aqui no canal e o link está na descrição do vídeo. Este é bom. Eu gosto de untar aqui o centro, porque se ele cresce e gruda ali, fica mais fácil de desenformar. Olha, untei a forma, vou reservar. E já vai pré-aquecendo o forno, porque aqui agora é rapidinho. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Agora no liquidificador eu vou colocar 4 ovos inteiros. Coloco um a um, para não correr o risco se tiver algum estragado. E agora eu venho com uma caixa de leite condensado. E aqui eu tenho um pouquinho mais de meio copo americano de óleo. Faltando um pouquinho menos de um dedo para chegar na risca aqui. Depois eu deixo na descrição do vídeo, em ml para vocês. E agora eu vou bater tudo aqui por um minutinho. Aqui como vai bastante leite e o flocão de milho também, ele puxa bastante o açúcar, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar cristal. Mas é totalmente opcional. Se você não gosta do bolo mais docinho, não coloca. Venho com 2 copos e meio de leite, copo americano. O leite está em temperatura ambiente. Os ovos também. Vou colocar uma pitadinha de sal. O sal aqui vai realçar o sabor. E agora eu venho com o flocão de milho que já está hidratado. Vou colocar a metade, bato um pouquinho. E agora eu venho com o restante. Só para não exceder aqui no liquidificador e não derramar e fazer sujeira. Bato novamente para misturar. Olha aí, bateu tudo. Agora eu venho com o fermento para bolo. É uma colher de sopa. Olha aqui, agora eu bato rapidinho só para misturar. Pronto, tempo real. Vou transferir para a forma. E se você gosta de receitas fáceis como essa, aproveita. Já deixa um like e compartilhe com todos os seus amigos. Agora eu transfiro para a forma. Fica bem líquido. E esse bolo, ele não cresce muito. Então, a quantidade que você colocar na forma é o tamanho que vai ficar. Agora eu levo para assar o forno pré-aquecido a 180 graus. E olha aí, 50 minutos de forno. Meu bolo já assou. Não pode deixar ele secar no forno, senão ele não fica cremoso. Agora eu vou deixar esfriar e depois vou transferir para o prato. Olha aí, transferi para o prato. Que lindão que ficou. Nossa! E agora vamos cortar um pedaço. Opa! Uau! Gente, olha a cremosidade disso. Que delícia! Delícia demais! Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.